Falcão Garcia pode pintar no Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola a gente responde a essa pergunta. Vamos falar também sobre Luiz Felipe, zagueiro que pertence a Lásio e está nos planos do São Paulo. Que história é essa de que o Palmeiras deve fundo de garantia e até por isso não consegue mais emitir certidões negativas de débito? Bora falar ainda sobre Flamengo, com atualizações sobre Gabriel Paulista, Everton Cebolinha e Michael. Tem informações importantes envolvendo o Cruzeiro. Há dois dias da estreia no Campeonato Mineiro e com apenas 15 jogadores para serem relacionados. As últimas de Marinho no Santos, Copa São Paulo de Juniores e muitas outras informações. Antes deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e criei esse canal no YouTube para mais de um milhão de inscritos para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. E para começar de vez eu só queria pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal e contar que o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xbet. Casa de Apostas Esportivas, que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre outros grandes clubes do mundo. Segunda-feira é dia de apostar? Claro que é. Tem inúmeras, infinidades, ótimas opções para você. Copa São Paulo de Juniores, campeonatos estaduais, campeonatos internacionais. Tem também outros esportes. E esportes você gosta? Dá uma olhada lá no 1xbet, eu vou deixar o link no comentário fixo. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação diz respeito a Milton Cruz, que é coordenador de futebol do São Paulo e já recebeu duas propostas somente nesse ano. A primeira oferta veio do esporte, que queria transformá-lo num coordenador de futebol. Pouco tempo depois, o time do Japão ofereceu ao Milton Cruz a chance de voltar a ser técnico. A resposta para ambos foi a mesma, não. O Milton está muito animado com as coisas que tem vivido e vivenciado no São Paulo. Além disso, o Milton Cruz ainda entende que não é hora de ficar longe da família. Trabalhando no São Paulo, ele está junto da esposa dele, dos filhos, dos netos. Então o Milton Cruz já disse não às duas ofertas e segue no tricolor. Bora falar agora sobre Ricardo Oliveira. Ex-jogador do São Paulo, do Milan, do Betis, entre outros, que acaba de se acertar com o São Caetano. Vai ser apresentado na tarde dessa segunda-feira para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Vai formar dupla de ataque com o Hildo. Ex-jogador do Corinthians, entre vários outros grandes clubes. Ricardo Oliveira, que não entra em campo desde fevereiro de 2021, quando se despediu do Curitiba. No coxa, foram 18 jogos e dois gols marcados. Queria muito ver o Ricardo Oliveira na minha portuguesa. E agora vou ter de aguentá-lo atuando como adversário. Enfim, coisas da boa. Para fechar o giro de notícias, contar que a seleção brasileira, desde a noite desse domingo, tem se apresentado. Atletas convocados têm se apresentado. A seleção joga na próxima quinta-feira no Equador contra o dono da casa. E na terça-feira da semana que vem contra o Paraguai como mandante. Tite, Tite, Gabigol, Everton Ribeiro foram os primeiros a se apresentarem. Quero começar agora o vídeo, acabando com o giro de notícias, para falar sobre a final da Copinha. Enfim, temos o local e o horário definidos. Depois de muita discussão, a Federação Paulista de Futebol oficializou para as 10h da manhã, dessa terça-feira, a final da Copinha, o jogo no Allianz Parque, Palmeiras e Santos. Palmeiras vai ter o direito de jogar em casa, ao lado do seu torcedor, por ter feito melhor campanha do que o Santos. Ambos terminaram com 22 pontos, mas o Palmeiras, nos critérios de desempate, acabou levando a melhor. Vai jogar no seu estádio e com o seu torcedor. Imagina o estádio lotado, a venda de ingressos começou à meia-noite dessa segunda-feira. O ingresso mais barato, para a entrada inteira, de R$40,00, e o ingresso mais caro, de R$80,00. Mais preços convidativos, levando em consideração que os valores cobrados por time principal são bem mais altos. Coisa importante que eu queria falar para vocês, o Santos é tricampeão da Copinha, venceu em 1984, 2013 e 2014. Já o Palmeiras segue em busca da sua primeira Copa São Paulo de juniores, até para pararem de perturbar o torcedor alviverde, por causa daquela música da Copinha e do Mundial. Você tem favorito? Quem ganha nessa terça-feira, ouça o espaço para comentários, quero saber se você é bom de palpite. Bora falar agora sobre Marinho, que deixou bem claro que quer deixar o Santos. A informação foi confirmada por Edu Dracena, que é o homem forte do futebol do Peixe, ele deu uma entrevista no Esporte por Esporte, tradicional programa de Santos, e ele não escondeu absolutamente nada. Dá uma olhada na frase do Edu Dracena, abre aspas. O Marinho deixou claro que quer ir para os Emirados Árabes Unidos, todos sabem disso, é notório. Mas ele é jogador do Santos, tem contrato conosco até dezembro de 2022. E eu falei para ele que não vamos atrapalhar, mas sim ajudar. Tem que ser bom para o clube e para o atleta. Até esse momento não existem propostas pelo Marinho, apesar da vontade dele se mudar. O Marinho tem batido na tecla de que tem uma idade avançada e ainda não conseguiu fazer o pé de meia. Até por isso a transferência para o mundo árabe seria importante. Mas o Santos tem deixado claro que vai querer uma boa compensação financeira. Se o Marinho não for vendido nessa janela de transferências, a partir da metade do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado para deixar o peixe de graça na virada de 2022 para 2023. Situação preocupante para o torcedor do Santos, que tem no Marinho um dos seus principais atletas. Antes de mudar de assunto, só contar que o John, goleiro que chegou a ser titular na temporada passada, enfim, está recuperado de um problema no joelho. Ele passou por cirurgia em agosto do ano passado. E, inclusive, nessa temporada já esteve em dois jogos treinos. Contra a portuguesa Santista e também contra o São Caetano. Deve brigar pela posição com o João Paulo, que fez excelente campeonato brasileiro no ano passado. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Que situação delicada do Cruzeiro. Raposa estreia nessa quarta-feira às 17h contra o ART no Independência. Estreia do Campeonato Mineiro, primeira rodada. Só que, nesse exato momento, o Cruzeiro só tem à disposição 15 atletas para essa estreia. Tudo porque os 10 reforços contratados ainda não puderam ser inscritos na Federação Mineira nem na CBF. É que o Ronaldo Fenômeno ainda não fez o pagamento das dívidas na FIFA. 23 milhões de reais de valor já atualizado. E, enquanto não houver acordo com o defensor do Uruguai pelo Arrascaeta e com o time mexicano pelo Riascos, não haverá a possibilidade de inscrição desses novos atletas. O prazo de inscrições termina nessa terça-feira. Ou seja, o Cruzeiro tem hoje e amanhã para resolver esse problema ou então vai ter de entrar em campo contra o ART na primeira rodada do Mineiro com um time extremamente alternativo. Por exemplo, nesse momento, a dupla de zaga seria do Eduardo Broch, que já tem até alguma experiência, e do Pedro Nardossi, que é menino das categorias de base. No gol não está descartada, inclusive, a possibilidade de utilização do goleiro que participou da Copa São Paulo de juniores. É um Cruzeiro muito diferente daquele que o torcedor imaginava. E a grande preocupação é por que o Ronaldo ainda não fez esse pagamento. O que eu soube é que ele estava tentando fazer um parcelamento junto ao defensor e junto ao clube mexicano, mas a falta de parceria, ou melhor, a falta de moral do Cruzeiro no mercado... A verdade é que o Cruzeiro, por conta de vários atrasos em pagamentos, acabou perdendo seu crédito. E hoje está muito difícil para o Ronaldo recuperar esse crédito, a menos que faça o pagamento à vista. Seguindo por aqui, bora falar sobre a Record na briga com a Globo por audiência. Vocês sabem que a Record vai ser a responsável pela transmissão do Campeonato Paulista em 2022, e já houve, inclusive, a estreia nesse domingo. Palmeiras venceu o Novo Rio Zantino por 2x0. Os números da Record não foram tão bons. Média de 7,7 pontos de audiência. A Globo ficou em primeiro lugar no horário, com quase o dobro da audiência. 13,7 pontos. Terceira colocação do SBT com a Eliana, 5,6 pontos. A Record até conseguiu ganhar a posição do SBT, normalmente aos domingos ela fica em terceiro lugar. Mas com esses 7,7 pontos, ficou bastante atrás da Globo. Só para lembrar que na estreia do Campeonato Paulista do ano passado, também com o jogo do Palmeiras contra a Ferroviária, a Globo havia registrado 15 pontos. contra a 7,7 da Record. Isso tem muito a ver com a falta de costume das pessoas, e muita gente ainda nem havia sido informada ou avisada de que a Record transmitiria o campeonato nessa temporada. Só para arrematar, legal contar que o jogo do Palmeiras contra o Novo Rio Zantino, vitória por 2x0 em Novo Rio Zantino, chegou a ter picos de 8,6 de audiência. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, dar uma atualizada sobre as últimas do rubro negro. Primeiro contar sobre Gabriel Paulista. Na live desse domingo, me perguntaram se o Gabriel Paulista pode ser o reforço do Flamengo para a temporada. Gabriel que é zagueiro, joga no Valência. Muito bom zagueiro, 31 anos de idade. Está desde 2017 no Clube Espanhol. Mandei mensagem para o Hugo Garcia, que é o empresário dele, e para um cara que ajuda o Hugo na gestão da carreira do Gabriel. Eles me contaram que o Gabriel tem jogado menos nessa temporada porque estava contundido. Desde novembro, por conta de uma lesão, ele não joga. Está praticamente recuperado e deve aparecer nas próximas partidas. 12 jogos e um gol na atual temporada, números bem inferiores a de anos anteriores. É legal contar que o Gabriel Paulista acabou de pegar a cidadania espanhola. Ou seja, a partir de agora, ele deixa de atuar como um estrangeiro, o que aumenta demais o seu valor não só no Valência, mas no mercado europeu. Tem a restrição na Espanha, na Itália, na Inglaterra, em relação ao número de estrangeiros. Você só pode colocar um determinado número. E a partir de agora, o Gabriel Paulista deixa de ocupar essa vaga de estrangeiro, o que aumenta demais o seu valor. O que complica, por consequência, qualquer retorno ao Brasil. Contra o Hugo Garcia, o empresário dele, eu perguntei Hugo, tem alguma chance? Como é que está essa história? A resposta foi, não tem nada. Essa especulação já existe há algumas semanas, mas não tem nada. Fecha aspas, disse o Hugo Garcia. O Gabriel Paulista tem contrato com o Valência até julho de 2024 e a multa recesória é de 80 milhões de euros. Então você é torcedor rubro-negro que se empolgou com a possibilidade de Gabriel Paulista. Chance muito pequena, para não dizer mínima. Sobre o Michael. O Flamengo segue insistindo que só vai vender o Michael se tiver 8,4 milhões de dólares, somente pelos seus 80%. A ideia do Al-Wilau era pagar 8,4 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O Flamengo teria de repassar essa grana para o Goiás, eventualmente até para o Goianésia, que está tentando dar uma mordida no 5% do Goiás. Enfim, essa discussão precisa terminar logo. Até porque termina nessa segunda-feira o prazo de inscrições para o Mundial de Clubes. E o Al-Wilau quer registrar o Michael para a disputa do Mundial. Então deveremos ter novidades ao longo da segunda-feira. E a última, para falar a respeito de reforços do Flamengo, possibilidades de chegadas, de saídas. Muita gente tem me perguntado recentemente a respeito da possibilidade de o Everton Cebolinha ser contratado pelo rubro negro. Já havia contado para vocês que na semana passada a coisa havia esquentado. O Everton Cebolinha quer jogar no Flamengo. Ele entende que seria um passo importante para a recuperação do moral dentro do futebol. Ele perdeu espaço no Benfica e imagina que com a camisa rubro negra seria titular absoluto e poderia retomar os bons momentos dos tempos de Grêmio. Agora as negociações seguem entre clubes. Flamengo e Benfica, a ideia do rubro negro é fechar com o Benfica um acordo de empréstimo de uma temporada ou uma temporada e meia com opção de compra. Para o Benfica seria mais interessante vender o jogador. As partes avaliam os prós e contras e o negócio pode ser fechado ainda ao longo dessa semana. Beleza? Bom, bora falar agora a respeito do Palmeiras. Houve, durante o fim de semana, muito burburinho sobre a possibilidade de o Palmeiras estar atrasando o fundo de garantia de seus funcionários e jogadores. Todo esse boato começou depois de uma tweetada de um economista chamado Henrique Farinha. Ele contou no Twitter sobre clubes brasileiros que estão com FGTS em dia e clubes brasileiros que estão com FGTS em atraso. E na lista dos atrasados constava lá o Palmeiras. Dessa maneira, por conta do atraso, Palmeiras estaria impossibilitado de emitir certidões negativas de débito. O que é um grande problema para clubes organizados e sérios como o Verdão. Fui atrás dessa história para tentar entender o lado palmeirense. E a resposta é meio longa, vou tentar trazer todos os detalhes para vocês. Em 2020, com base na medida provisória 927, foi suspensa a exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia nos meses de abril, maio e junho. Palmeiras prossegue. Nesse período, dois contratos chegaram ao fim. Um de um atleta do time de cima, outro um garoto da base. Em razão da suspensão da exigibilidade e por um erro do sistema da caixa, parte dos valores não foram exibidos. Não eram exibidos como pendentes, passando a constar apenas em 2022. Então, o Palmeiras admite que houve uma mudança na legislação e que durante três meses não havia necessidade do recolhimento do fundo de garantia. Conta também que houve um erro no sistema da caixa e parte dos valores não foram exibidos como atrasados. E só passaram a constar agora em 2022. Continuando a nota do Palmeiras. Assim que teve conhecimento, o Palmeiras imediatamente buscou verificar do que se tratavam as pendências e solucionar essas questões. O Palmeiras informa ainda que, além de estar em dia com o recolhimento do fundo de garantia de todos os seus funcionários, manteve o vencimento líquido de todos os seus colaboradores nos anos de 2020 e 2021, mesmo daqueles que tiveram seus contratos suspensos. Então, o Palmeiras assegura que houve um erro, mas está tudo solucionado, que ele está com o fundo de garantia religiosamente pago em dia até para aqueles que tiveram seus contratos suspensos. Então, a história está, acho que esclarecida. O Palmeiras reconhece um erro, reconhece uma brecha de três meses para o não pagamento, mas nesse exato momento está tudo certo e o Palmeiras vai ter a qualquer momento a possibilidade de voltar a fazer emissões de certidões negativas de débito. Antes de mudar de assunto, só lembrar que termina nessa segunda-feira o prazo para inscrições de atletas no Mundial para o Palmeiras. Se o Verdão ainda quiser ter um centro-avante, tem mais algumas horas para fazer esse erro, primeiro para contratar o atleta, depois para fazer o registro. É muito difícil que isso aconteça. A cada minuto que passa, o Palmeiras fica mais longe de ter seu centro-avante para o Mundial. E você, qual o impacto de não ter um centro-avante no Mundial? Use espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Bom, bora falar agora a respeito do São Paulo. Durante a live desse domingo, me perguntaram se o São Paulo está de olho em um zagueiro chamado Luiz Felipe, 24 anos de idade e pertence a Lazo. Reconheço que o Vi fala muito pouco sobre ele, mas mandei a mensagem para uma pessoa do São Paulo e essa pessoa admitiu que o São Paulo monitora a situação do Luiz Felipe. Além de ser jovem, só 24 anos de idade, atleta titular absoluto da Lazo na atual temporada. São 26 jogos nessa temporada, ainda não marcou gols, mas tem jogado com enorme frequência. Atleta formado na base do Ituano, jogou em 2016 e 2017, foi vendido para Lazo, esteve uma temporada na nossa Lernitana e desde então tem se apresentado muito bem. Atleta que conseguiu a naturalização italiana, está até cotado para jogar na seleção da Zurra, o que complicaria a possibilidade de retorno ao São Paulo. O que joga a favor do Tricolor? O contrato do Luiz Felipe só termina, ou termina agora, na metade do ano, a partir de junho. Em julho ele estaria habilitado para se mudar de graça para qualquer clube e ele já pode, nesse momento, assinar um pré-contrato. Difícil vai se imaginar que ele vai trocar. A possibilidade de jogar na seleção italiana e continua sendo protagonista numa das principais ligas do futebol mundial para vir ao Brasil. De qualquer forma, o São Paulo acompanha e monitora essa história. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação sobre o São Paulo. Nesse domingo, os sócios rejeitaram a possibilidade de proposta de mudança estatutária do Tricolor. Era uma série de itens, entre eles a reeleição para presidente, entre eles a extensão do mandato dos conselheiros de 3 para 6 anos e os sócios do São Paulo rejeitaram com 61% dos votos. Ou seja, toda essa proposta estatutária caiu. Não existe mais. Foi apurar detalhes para entender um pouquinho das coisas e nos bastidores do Morumbi o que se diz é que houve um erro da situação na forma de apresentar essas mudanças para os sócios. Se as mudanças fossem apresentadas de forma separada, é possível que a reeleição para presidente tivesse sido aprovada. Era 90% de sócios demonstrando a intenção de permitir a reeleição. Mas o que pegou de forma severa foi essa possibilidade de alteração do tempo de mandato dos conselheiros. Ninguém aprovava e como a votação era a única, quase todo mundo votou no não. Por isso, os 61% dos votos rejeitaram qualquer possibilidade de transformação ou de mudança do estatuto. Bora fechar o vídeo para falar sobre Falcão Garcia. O Corinthians segue em busca de um centro-avante. Depois do não acordo com Diego Costa, cheguei a contar para vocês sobre a possibilidade de o patrocinador ter pulado fora na última hora. A possibilidade de o Arthur Cabral ser contratado também já havia sido descartada. Enfim, o Corinthians voltou a estacar zero. E um nome que pode entrar na mira do Corinthians nos próximos dias é de Falcão Garcia. Tacante colombiano, 35 anos de idade. Está no Raio Valecano, onde joga muito pouco. O contrato dele termina agora. Na metade do ano, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer time, inclusive com o Corinthians. São 14 jogos na atual temporada, 5 gols marcados. Um gol a cada 3 jogos. O número nem é ruim. Mas o momento atual dele é péssimo. Ele, nos últimos, foram 6 jogos como titular e 8 na condição de reserva. E seu último gol aconteceu em 6 de novembro. O que justifica isso que eu falei a respeito do momento ruim. São 7 jogos sem gols, tá? Não sei nem se o Corinthians entrasse em contato com o Raio Valecano se talvez não conseguisse contratar o Falcão Garcia por agora. A imprensa espanhola chegou a especular que o Diego Costa poderia ser um alvo do Raio Valecano, certamente para ocupar essa vaga do Falcão Garcia, que não tem dado conta do recado. Centro-avante de currículo gigante, com passagens por Porto, Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea, Mônaco, Galatasaray. O único momento em que ele, de fato, não conseguiu jogar bem tem sido no Raio Valecano. Lesões, várias lesões também o prejudicaram ao longo da carreira, mas é um centro-avante dos mais inteligentes, rápido, hábil. Finalizador seria certamente um golaço para o Corinthians, atendendo aquele pré-requisito de trazer um jogador de nome que pudesse garantir ao patrocinador que vai bancar a maior parte dos salários um reconhecimento, uma valorização no mercado junto ao torcedor alvinegro. Só para fechar, a respeito ainda do Corinthians, contar que o Cantilho foi convocado para a seleção colombiana e vai desfalcar o Corinthians nas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscreve também, a gente volta na tarde para trazer mais informações e a partir das sete da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!